A RCN mais uma vez aqui do plenário 5 de julho, eu estou agora com o vereador Ajax Cardoso. Ajax, hoje uma sessão tranquila, houve um momento meio acalorado, mas isso faz parte do parlamento, né Ajax? Boa noite, Frank, boa noite a todos os seus ouvintes e telespectadores, parabéns, iniciar parabenizando o seu programa, faz parte, foi uma sessão tranquila, tivemos aí a tribuna do vereador Tiago Ramos, falando aí um pouco desse processo da sucessão da mesa diretora, mas faz parte, nós vereadores, principalmente nós, ao qual me enquadro, eu estou aqui na frente da primeira secretária, a gente tem que disciplinar, logicamente que a gente está ali defendendo o regimento interno e tem que disciplinar os vereadores, disciplinar no sentido de poder defender um bom andamento da sessão, para que as matérias possam ser bem debatidas, bem avaliadas, para que a população de Sobral possa ser beneficiada com os projetos aprovados aqui, mas não foi problema não, é mais um embate mesmo aqui, é o parlamento, acho que faz parte disso mesmo, esse embate de alto nível, de proposta e de ideias, é o que move tudo isso aqui, mas foi tranquila a sessão. Nós sabemos que a Santa Casa passa por uma intervenção, você solicita a presença da Regina, ela é secretária de saúde, mas hoje ela está na frente da intervenção, como seria a presença dela aqui? Frank, a ideia nossa é para que a Câmara possa tornar público, a Câmara, ninguém melhor do que ela, aqui a Casa do Povo, a gente possa trazer aqui os atuais gestores lá da Santa Casa, na qual a Regina não é mais secretária de saúde, ela foi exonerada do cargo, mas assumiu a diretoria da Santa Casa, e esse meu requerimento foi convidando ela para que possa vir até aqui à Câmara, uma audiência pública, para que a gente possa conversar, para que possa trazer seus dados, seus números da intervenção, saber como é que estava, como é que está hoje, quais são as perspectivas de futuro, de melhorias para a população não só de Sobral, mas de toda a macro região de Sobral, que aqui compreende mais de um milhão e meio de habitantes. Eu acho que essa audiência pública não vai esclarecer só apenas a população de Sobral, mas como eu disse, todo esse um milhão e meio de pessoas que fazem uso, todos esses municípios que utilizam... E o que mais de 50 municípios, né? 55 municípios da macro região aqui de saúde. Então, acho que vai esclarecer, a Regina vai mostrar dados, números, se ela pode trazer aí as fotos, o que ela quiser, para que a gente possa esclarecer aqui para a população de Sobral e de toda a região como é que a Santa Casa estava, como está hoje, e quais são as perspectivas aí de futuro, de melhorias. Ao que o Frank Oliveira não tenha lhe questionado, que seja de interesse da população, o microfone fica aberto para você. Agradecer a você, sempre pelo espaço que você nos disponibiliza, para que a gente possa falar um pouco aqui do nosso dia a dia, do nosso cotidiano aqui na Câmara Municipal. Abraçar você, parabéns. Muito obrigado e os nossos telespectadores agradecem a atenção que sempre você nos tem. Obrigado, Frank, um forte abraço para você. Boa noite. A gente conversou com ele, com Ajax Cardoso. Ele é vereador da Base de Sustentação do Prefeito Ivo Gomes. Com mais uma participação direto da Câmara Municipal de Sobral, Frank Oliveira para a RCN Sobral. Boa noite.